Olá, aqui é Andresa Rocha e hoje eu venho trazer uma sugestão para os meus colegas professores que estão tendo alunos com dificuldades de acesso aos formulários. Eu tenho alguns alunos que chegam reportando, professora, tem que pedir permissão e não tem permissão. E depois de várias tentativas, essa foi uma solução, eu acredito que prática, que de repente pode te ajudar. Estou aqui numa turma modelo, ok, vamos lá. Estou numa turma modelo e uma aluna reportou que não está conseguindo acessar o formulário. Estou simulando toda a situação. Vamos supor que seja esse formulário, por exemplo. Eu abri o formulário, fui lá na atividade, abri o formulário e eu já tenho uma resposta. Na configuração do meu formulário, eu coloquei para coletar o endereço de e-mail, se quiser receber o recibo das respostas, o aluno pode receber, para restringir ao usuário de Secretaria de Educação e para limitar uma resposta. Todas essas opções acabam trazendo um certo problema para alguns alunos que não conseguem acessar. Qual a solução mais rápida? Eu não quero tirar essas opções, eu quero manter. Porém, quando o aluno reportar algum problema de acesso, ao invés de eu tirar essas opções e ficar toda hora, tira, coloca, né? Eu posso fazer o seguinte, aí vai. Eu venho aqui nos três pontinhos, faço uma cópia desse formulário, coloco, ele vai vir aqui, ó, com o nome. Então, eu posso colocar aqui problemas de permissão. Por quê? Todo aluno que me reportar o problema de permissão, eu posso encaminhar esse formulário para ele. Aonde eu quero deixar esse formulário, né? Num lugar prático para eu localizar, para não atrapalhar nada. Eu venho aqui no meu drive e crio uma nova pasta. Formulários, problemas de permissão. Fica um lugar prático para eu encontrar. Se eu já não tenho a pasta, eu criei, selecionei e está tudo certo. Se quiser compartilhar com as mesmas pessoas ou não, deixa aí a seu critério. Muito bem. O que eu preciso prestar atenção? Se quando eu criei o formulário, está vendo que aqui eu já tenho uma resposta. Esse é o meu formulário original que os alunos já estão respondendo. Quando eu criei a cópia, veio alguma resposta vinculada? Se não, aguardando respostas, eu cumpri com o meu objetivo e um não vai interferir no outro. Agora, eu entro em permissões, ou, perdão, configurações, e desmarco todas essas alternativas para que o meu aluno possa acessar. A apresentação eu mantenho e coloco aqui, mantenho a opção de criar o teste, porque vamos supor, é uma avaliação. Eu não compartilho as respostas corretas, tá bom? E mesmo esse aluno entrando depois, eu vou falar para ele que ele vai ter apenas uma tentativa, caso seja uma avaliação. Se for um estudo dirigido, ou uma atividade de prática, aí tudo bem, ok? Muito bem. Volto aqui no meu, na minha turma, e eu tenho condições de enviar uma mensagem para que apenas esse aluno, aqui ela falou, e todo mundo está lendo. Para evitar, né, constrangimento, eu quero mandar algum recado para um aluno específico, eu desmarco e marco apenas o aluno. Colocar aqui como mensagem. Andria, estou enviando o formulário via e-mail para você tentar novamente, porque tudo é uma tentativa, certo? Verifique seu e-mail do estudante e responda a atividade. Assim que conseguir, confirme por aqui, por favor. Gostei. Mas você tem certeza que somente esse aluno vai receber a mensagem? Vamos testar? Então, está aqui, ó. Eu tenho outro aluno teste, tá bom? E nessa mesma turma. Ó, eu tenho aqui o comentário da Andria, mas não aparece aquele outro comentário que eu enviei. Vamos ver se no da Andria vai aparecer? Então, vamos lá. Esse aqui agora, olha, o da Andria, na turma modelo. Para ela estar aparecendo. Então, é um sistema seguro. Agora, como eu vou fazer para encaminhar para esse aluno de uma maneira bem prática? Eu venho aqui, eu gosto de fazer assim, porque foi uma maneira que deu certo. Eu coloco aqui, ó. Enviar e-mail para o aluno. Vamos fazer o teste aqui. De enviar por aqui. Esperando abrir. Formulário que você teve problemas de acesso. Você escreve a mensagem. Segue abaixo o link para você responder a avaliação. Tá, 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 tá. Aí eu venho na atividade que tem problemas. Se eu envio esse link aqui para o meu aluno, eu estou enviando o link de edição. E eu não quero isso. Eu venho aqui no olhinho, que é o visualizar. Agora sim, esse aluno, né, eu posso compartilhar o link que ele não vai editar. Então, eu volto lá no e-mail. Coloco o link aqui. Posso colocar aqui também, ó. Avaliação em inglês. Vamos ver se deu certo. Ó, chegou para o aluno. Eu testei o link e deu certo. Ok. Então, eu estou... Vamos ver aqui também. Eu gosto de testar várias vezes antes de enviar, né, para evitar algo... tentar evitar alguns problemas. Muito bem. Vou enviar aqui o e-mail para a aluna. Outra possibilidade que eu tenho. Outra possibilidade que eu tenho. Eu venho aqui na turma, no mesmo lugar, enviar e-mail, mas em vez de enviar por aqui, eu gosto de copiar o endereço de e-mail do aluno. Isso, às vezes, é um pouco enjoadinho. e eu gosto de ir pelo meu e-mail direto. Escrevo para o aluno. Escrever. Quando a internet ajuda, vai mais rápido. Tá? Copio aqui o... Aí eu já coloco o título, ó. Segue o link para você responder a sua avaliação. E venho aqui também. Opa! Eu tinha copiado. Também venho lá, né, no olhinho para não correr nenhum risco. Copio o link e envio para a aluna. Só copiei o link e enviei. Certo? Agora, eu vou fechar. Então, aqui, ó. Eu fiz do G1, certo? Eu vou aqui no perfil agora desse outro aluno e vou responder esse G1. Porque ele não teve problema, teoricamente. muito bem. Vou colocar uma turma aleatória. Próximo. Não vou prestar atenção nas respostas. Eu vou só... Quero que me envia uma cópia das respostas. Muito bem. Como aluno, o primeiro aluno que não teve problema, eu respondi e está aqui, ó. Já enviou, ok? Agora, eu quero ver a minha pontuação enquanto aluno. Está aqui. Tirei 70 de 100 ou 7 de 10 ou 07 de 1. Depende de como você estipulou. E o aluno está vendo somente o que ele acertou e o que ele errou. E a pontuação? Ele não está vendo qual seria a resposta certa, embora aqui seja muito simples. Se não é essa, vai ser a outra. Perfeito. Agora, eu vou para o perfil daquela aluna que estava com dificuldade, ok? E vou vir aqui no e-mail dela. Ó, é o e-mail da aluna e ela recebeu os dois e-mails que eu enviei via sala de aula direto. Está aqui. Pode ver que não aparece para ela editar. Perfeito. Do jeito que eu esperava. e também via o meu e-mail direto. Também entrou sem qualquer indício de edição e aqui a aluna vai responder. Vamos ver? Também vou responder. responder aleatório. Ver a pontuação. Olha, essa aluna agora conseguiu. Por coincidência, tirou também 7 de 1. Acho que eu chutei as mesmas coisas, será? enfim. Muito bem. Agora, como é que eu, professora, vou receber essas respostas? Vamos ver? Olha só. Problemas de conexão. Foi o formulário que eu enviei para ela via e-mail. está aqui, André Teste. A aluna conseguiu responder. E eu tenho aqui a pontuação, mas se eu quiser abrir na planilha, vai que são vários alunos, então você abre na planilha, fica mais prático. E vamos ver o aluno, esse aqui é o arquivo que eu mudei o nome, que eu criei a cópia, e esse é o original. Ele já tinha uma resposta, agora está com dois. Então, quer dizer, fica um lugar mais tranquilo para você não ter que ficar mudando o seu original toda hora. Ok? O primeiro aluno foi o João, o segundo aluno foi o Andrés, está aqui a nota dele, mas se quiser olhar pela planilha também é possível. Ok? Muito obrigada pela atenção, eu espero que tenha ajudado, até a próxima. Bye!